Você é uma pessoa compreensiva? Sabe aquele momento na obra em que você trabalha sozinho com um ajudante e aí você planeja o seu trabalho da semana, o seu rendimento da semana, né? Essa semana eu preciso terminar determinada coisa. E aí você... a maioria das pessoas trabalha assim, não sei se é assim que você trabalha, mas eu mais ou menos faço isso. Eu, final de semana, né? Parece que o Pedrinho, ao invés de descansar, ele fica planejando o andamento do trabalho da semana que vem. E aí eu faço um planejamento assim, né? Segunda eu vou fazer tal coisa, terça... Enfim, faço o planejamento da semana, põe uma meta pra semana e aí você tá com aquilo na mente que sexta-feira até determinado ponto, né? A determinada meta tem que ser cumprida. E aí você trabalha sozinho, você e um ajudante e chega no dia, você chega lá na obra pronto pra fazer aquele determinado trabalho que não dá pra fazer sozinho. Precisa duas pessoas e o ajudante não aparece. Você é compreensivo? Você pensa assim, ah, aconteceu alguma coisa, coitado, não pôde vir? Ou você é daquele que se irrita e já manda uma mensagem? Não precisa vir mais porque eu vou arrumar outro.